Atenção! Jamila lá por fora aplica pelo terceiro Contempo de Chogel que é a terceira Em longe, em quinto e último Bia Milski já aborda na cabeceira da reta Chegada com um porno na última Corviendram pela reta final e Mr. Pacal É o ponteiro trazendo vantagem Meio corpo, corpo inteiro para Diofilema Carregando pelo lado de fora enquanto Jamila também carrega agora Mr. Pacal Vai ficando, vai ficando, vai para a ponta Diofilema, Jamila por fora tomou o segundo lugar Cruzaram os duzentos, Jamila na ponta Aliás, Diofilema na ponta Jamila na dupla, vão passando Pelo painel, Diofilema Na ponta, vários e vários corpos Em segundo chega O número quatro, Jamila Terceiro, três, tampo de Chogel Cruzando a faixa final Está aí o resultado do segundo par Cinco, quatro